O anúncio foi feito durante um evento realizado em São Paulo com a presença do ministro dos esportes Aldo Rebelo, do presidente da CBF, José Maria Marim e de autoridades da FIFA. Salvador vai sediar dois jogos da fase de grupos e a decisão do terceiro lugar. As partidas acontecem nos dias 20 e 30 de junho de 2013 e está confirmado um jogo da seleção brasileira no dia 22. Os ingressos custam de R$ 57 a R$ 228 e começam a ser vendidos em dezembro. O estágio avançado da construção da arena fez com que a capital baiana fosse confirmada na competição. A obra está com mais de 80% dos trabalhos concluídos. É consequência de todo o trabalho de equipe que nós fizemos, preparando a cidade e a nossa Arena Fonte Nova para isso. E agora é trabalhar mais ainda para fazer uma bela Copa das Confederações, preparar o sorteio em dezembro do ano que vem, que também é outro grande evento, sorteio das chaves da Copa 2014 e esperar a grande festa em 2014, que é a Copa FIFA de futebol. Então, parabéns a Salvador, parabéns a Bahia e vamos fazer um belo espetáculo em junho do ano que vem na Copa das Confederações.